Doutor Oswaldo, um caso que, mais um caso de violência na cidade, que aconteceu aí no dia 24, o assassinato de um rapaz, com menores envolvidos, mas depois de algumas idas e vindas e dificuldades até para internamento, os menores chegaram a ser colocados em liberdade, mas agora, felizmente, o Ministério Público conseguiu essa vaga e eles serão encaminhados para Cuiabá. Exato, foi um crime bárbaro e grave, um crime de latrocínio, que envolveu a morte de uma pessoa e, felizmente, conseguimos essas vagas para a internação desses menores e eles já estão recolhidos e serão encaminhados para Cuiabá para aplicação da internação. Como é que é a situação? Foram três menores que, supostamente, envolvidos, pelo menos foram capturados e ouvidos pelo delegado no inquérito. Os três serão encaminhados, os dois rapazes e a jovem? Exato, foram três adolescentes, dois do sexo masculino e um do sexo feminino. Os que realmente participaram, tiveram participação efetiva no ato criminoso foram os adolescentes do sexo masculino. Eles confessaram o crime, confessaram tudo o que realizou e, dessa forma, por eles incidirem diretamente do tipo penal, eles que serão internados. E qual que é a situação agora deles? A princípio, é uma internação provisória, 45 dias. E, posterior a isso? Exato. Essa internação que foi dada pelo ECA, que é estipulada pelo ECA, é pelo prazo de 45 dias. Durante esses 45 dias, nós vamos realizar todo o trâmite do processo, todas as audiências, provê as testemunhas, provê todos os envolvidos no crime para saber realmente o que aconteceu. Posteriormente, irá para alegações finais do Ministério Público e da Defesa e o juiz irá proferir uma sentença. Mas, nesse período de 45 dias, eles estarão internados. Mas, antes desse prazo, será dada a sentença e, com certeza, pela internação definitiva, de forma que eles irão permanecer em internação. No entender do MP, os dois têm o mesmo nível de envolvimento? Sim. Os dois tiveram o mesmo nível de entendimento, os dois participaram diretamente, os dois agrediram a vítima. Então, não há porquê não internar esses menores. E um motivo fútil, né? Uma troca de drogas por um celular. Furtado, inclusive. Exato. Segundo o Constituto dos Autos, até pelo que eles mesmos confessaram, a ideia deles foi pegar o celular. Eles queriam o celular da vítima. E ludibriaram ela, falando que teriam droga para trocar com o celular. levaram ao local ermo, local onde eles atacaram essa vítima, mataram ela e levaram o celular e todos os seus pertences. Latrocínio. Latrocínio. Com relação à jovem, ela vai ficar com algum acompanhamento? Vai ter alguma questão se o MP vai acompanhar? Quem vai ficar responsável por ela? Isso. O procedimento desses menores vai continuar. Nós já realizamos a audiência de apresentação, onde foram vindo todos os adolescentes. Agora nós vamos realizar a audiência de continuação, para ver as testemunhas, policiais, todos os que têm conhecimento acerca dos fatos, até proferir a sentença. Então, essa menora ainda vai continuar respondendo o procedimento. Foi um alívio conseguir a vaga? Com certeza, não só um alívio, mas uma resposta da Justiça, e até como forma de demonstrar aos demais menores que aquele que praticar um crime grave será internado. foi um alívio.